Outubro Rosa, mês de conscientização, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Em Piuí, a Associação Mulheres de Peito reúne mulheres com o anseio de transformar trajetórias de dor em superação, experiências e apoio para tornar o tratamento mais leve. A presidente do Mulheres de Peito em Piuí, Maria Zilma, fala da finalidade da associação. O nosso objetivo maior é acolher a paciente que teve ou está tendo o diagnóstico do câncer, ampará-la, acolhê-la e também aos seus familiares, pois todos sabemos que não é uma fase fácil. É muito longo o tratamento e é muito invasivo, muito triste. Maria Zilma, qual é a importância de ter uma associação voltada para as mulheres? A mulher tem um poder nato, mas quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, o chão abre para a gente. Então a gente precisa de pessoas que falam a mesma língua, que nos acolham. Nesse momento a gente precisa de acolhimento, de afeto. Então a nossa associação, a Casa Rosa, assim falando, né, bem carinhosamente, está aqui para acolher, para fazer esse papel de dar força, dar colo mesmo. Maria Zilma, quais as atividades que vocês mantêm aqui na associação? Hoje nós temos terapias integrativas, oficinas de arte e artesanato, nós temos também... Dragon Boat. Também, eu ia falar que vários projetos saindo do papel. Dragon Boat, gente, é uma modalidade de um esporte de canoagem para mulheres sobreviventes do câncer de mama. Esse é o nosso novo projeto. Vamos competir, né? Vamos, agora de 26 a 29 de outubro, estarão reunidas mais de 350 mulheres sobreviventes do câncer de mama. Nós estaremos em Brasília, participando do primeiro festival internacional. Vamos encontrar com oito países, nós vamos remar nas águas de Capitólio, nós já somos atletas inscritas na CBCA e no IBCPC, que é um órgão internacional de canoagem. Está faltando para a gente agora só os investidores para a gente ganhar embarcação, né, e continuar esse projeto com mais mulheres da região. Maria Zilma, nós sabemos que a Casa Rosa é uma associação, então depende de doações, depende das coisas que vocês fazem para cá também, os eventos, né, para poder sobreviver e continuar nesse trabalho tão bonito. Se as pessoas quiserem ajudar o pessoal que está ali em casa, tiver vontade de ajudar e participar um pouquinho, colocar um pouquinho de amor aqui dentro também, como que elas podem proceder, onde que elas podem achar os canais de doação? Marisol, tem várias formas de ajudar, né, você pode contribuir doando o seu tempo, nós temos voluntários na casa, de profissões, né, várias profissões que nos atendem, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, então eles doam o seu tempo. Tem as voluntárias, tem as voluntárias artesãs que nos ensinam, né, o artesanato e nos ajudam também na fabricação. Nós vendemos os nossos produtos personalizados, nossa agenda 2023 já está disponível, tá linda, com a arte da Thais Faria. E nas nossas redes sociais você pode conhecer um pouco mais da nossa história, você pode se inteirar de artigos relacionados, né, ao câncer e também fazer a sua doação através do PIX, que é o nosso CNPJ 33-677-465-1000 ao contrário 30. Por fim, Maria Zilma falou sobre as três perguntas que salvam e da importância do autoexame. Três perguntas que podem salvar uma vida. Hashtag pergunta pra ela. Um, você conhece os avanços da ciência contra o câncer de mama? Dois, você sabia que quanto mais cedo, mais chances de cura? E três, você conhece todos os tipos de tratamento para o câncer? Você fazendo uma pergunta, né, você salva uma vida. Hashtag pergunta pra ela. Três perguntas que salvam. Estas perguntas, Marisol, elas são da campanha da FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas da Saúde da Mama, né, que ela que é a norteadora das nossas ações de advocacia, das nossas campanhas de outubro rosa. E a gente segue e pede que compartilhe. É uma forma de ajudar também, compartilhando conhecimento, contribuindo com a conscientização da necessidade da detecção precoce do câncer. O autoexame, gente, é importantíssimo, embora ele não seja um único, porque às vezes você pode não alcançar alguma coisa, não perceber. Por isso que é muito importante conhecer o seu próprio corpo, se tocar, porque a qualquer alteração você vai logo perceber. O exame clínico das mamas também é importantíssimo, e isso você solicita para o seu médico, né, quando for à consulta, você fala, doutor, por favor, examine minhas mamas. Não é um hábito muito comum acontecer nas consultas, né, são tão rápidas. E aí você pede pra fazer o exame clínico. E também, se acontecer, a mamografia é direito de todos a partir dos 40 anos, e deve ser seguida e feita. Não existe isso, vai doer, não vai doer, não. Gente, a dor do câncer é muito pior. Então, faça o autoexame, solicite o exame clínico das mamas pelo profissional, faça mamografia, e, se necessário, o médico vai te pedir um exame complementar de imagem ou coisa do tipo. Mas o importante, Marisol, é que com esse seu sorriso aí, estimula a gente a falar de afeto, de carinho, de acolhimento, de colo mesmo, né? É o que a gente precisa.